Oi, eu tô aqui no outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para o nosso primeiro gameplay de Dual Commander. Exatamente. Hoje mais cedo aí, se você não viu ainda, você pode dar uma olhadinha. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Saiu um vlog explicando qual é que é a dessa nova, entre aspas, minissérie aqui de Commander que a gente vai fazer. Muita gente pediu pra gente trazer gameplays de Commander. Finalmente eu estou aqui, certo? Basicamente, eu nunca joguei esse formato na minha vida. Eu acho muito legal o Dual Commander, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar, certo? Se eu joguei, foi uma vez ou duas no máximo. Então é um negócio novo pra mim. O jovem útil me emprestou o deck dele, que é o Commander da Alesha. E se você quiser ver o seu Commander aqui, você pode enviar um e-mail pra esse e-mail que está aparecendo na tela com a sua lista. E aí a gente vai dar uma olhadinha e se possível nós vamos fazer gameplays dessa lista. Eu já aviso aqui, é a primeira vez que eu estou jogando com esse deck, é a primeira vez que eu estou jogando esse formato. Então dá uns continhos se eu fizer merda. Eu já faço merda nos formatos que eu conheço, quanto mais nos que eu não conheço, né? Imagina só. Mas vamos lá, vamos ver se a gente se diverte aqui. Pelo que eu conversei com o pessoal, a gente vai fazer apenas um jogo, certo? Uma vitória só e não uma melhor de três, porque aparentemente é o formato mais jogado aqui no Mall e na vida real. Então se ficar curto eu faço um gameplay a mais, se ficar longo a gente faz um só, beleza? E a gente vai tentar fazer isso todo domingo, ou um domingo sim, um domingo não, a gente vai vendo aos poucos. Mas vamos lá, quando encontrar uma partida legal pra vocês, eu volto. Ok, aparentemente nós estamos jogando contra um Commander do Maelstrom Wanderer. Essa mão aqui não está tão legal, porque nós não temos mana branca. E ela é importante pro Anguish and Making, pra Talia e pro Wave and Mind Sensor. A gente tem aqui no momento só um raio como carta conjurável. E essa carta aqui, apesar de conjurável, nem pode ser utilizado o efeito. Então eu acho que a gente vai moligar aqui. A gente moligou a 6 e essa mão aqui está um pouquinho melhor, certo? Está meio ruim ainda. Crucible of Words é legal, se nós tivermos Armageddon. O cara moligou, a gente vai manter, certo? Vamos manter essa brincadeira aqui, vamos ver se o cara... O cara moligou a 5, ok? O cara moligou a 5. Maelstrom Wanderer, pra quem não conhece. 8, mana 7, 5. Criaturas que você controla tem cascata. E quando você conjura ele, faz cascata duas vezes. Bom, isso vai pro fundo. Nós precisamos de mais terrenos aqui. O nosso Urborg não ajuda ele tanto assim. Vamos fechar isso aqui. Então é basicamente isso aí, certo? Não esqueçam de mandar um e-mail lá pro Jovem Uji. Pra vocês terem acesso... Na verdade, pra vocês... Talvez terem a chance do Commander de vocês aparecer aqui no canal. Vamos fazer uma Scrubland, passar o turno pra ele. A gente pode fazer um Collective Brutality, matando o bicho dele. A ideia de drenar a vida não é tão importante. Eu acho que é mais a questão do primeiro efeito. Se bem que ele deve ter mais criaturas que instantâneas, feitiços, etc. Passou o turno pra gente. Encontramos uma Flagstone of Trocair. Nós vamos fazer essa Flagstone of Trocair. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos obrigá-lo a descartar. O que eu acho que é muito bom. Principalmente porque ele moligou a 5. Então a gente ganha 3 vidas pra cada terreno descartar dessa maneira. Commander aqui a gente começa com 30. Existem algumas versões de Dual Commander que você começa com 20. É uma discussão meio infinita aí. Tem até gente que acha que é melhor começar com 25 e tal. Ele descartou 2 terrenos. Um Farley Ticket. Que é uma Filterland. Muito parecida com a que nós temos no nosso deck. E uma Groot Earth, que é a Bounceland. Nós ganhamos 6 de vida por isso. É uma carta meio sacanagem. Porque o cara geralmente vai querer descartar terrenos. Porque são os recursos, digamos, mais fáceis de você encontrar. Mas sempre que ele descarta terreno a gente vai lá e ganha vida por isso. Então é legal. Bom, acaba que no final das contas ele tem apenas uma carta a menos que a gente. Fez um Green Monolith. Ele não desvira durante a etapa de desvirar. Ele pode virar pra adicionar 3 manas. Então no próximo turno ele já pode fazer um Milstrom Wanderer, certo? Ou não. Deixa eu ver. Ele precisa de 5. Precisa de 8. Ele tem acesso a 5 no momento. Se ele fizer mais um Ramp aí, ele pode tentar. Ravages of War e Crucible of Words é uma espécie de combo. Conscious Judgment é muito bom pra tentar lidar com esse Green Monolith. A gente poderia já jogar o Crucible of Words pra tentar no próximo turno fazer o Ravage of War. Eu não sei se vale a pena ou não. Eu acho que vale a pena a gente fazer o Conscious Judgment mesmo, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Ah, meu Deus do céu. E agora? Eu acho que é melhor a gente fazer isso aqui e aqui. Aqui, aqui. Vamos tentar fazer assim. Tentar tirar esse Green Monolith do caminho. Porque ele pode dar um Ramp desgraçado. Tá aí então. Vamos passar o turno pra ele. Quem sabe no próximo turno a gente consiga fazer o curso Ball of Words. Se ele der aí um... Bom, ele não tem preto no deck, né? Então não vai conseguir fazer tantos descartes, imagino eu. Flutter Grove. Legal que tudo que ele tem aqui agora pode adicionar uma preta também. Encontramos uma Nahiri. Então nós vamos fazer aqui então um Crucible of Words. Eu posso jogar cards de terreno do meu cemitério. Infelizmente não tivemos ainda nenhuma Fat Land aí pra gente poder jogar. Mas não tem problema. No final do turno o cara vai fazer um Tree Visits. Procura o seu Grimodio pra uma Floresta. E coloca essa carta lá no campo e depois embaralha o seu Grimodio. Na verdade ele vai fazer isso na Main Phase 1 dele, né? Pré-Combate. Ok, pegou uma Tropical Island. Isso é legal porque agora se a gente comprar um terreno a gente faz o Revages of War. Mas a gente não encontrou o terreno. Ai meu Deus do céu. O que que eu faço da minha vida? Posso obrigar ele a descartar cartas. Mas eu não queria descartar nada também. Não vou fazer ele revelar a mão porque pode não ser tão bom. Mas eu acho que é bacana a gente fazer a Liliana do Véu aqui. Cada jogador descarta uma carta. Eu vou descartar das Collective Brutellery mesmo. Se eu tivesse um terreno eu teria feito a Liliana, descartado o terreno, jogado o terreno. Ele descartou uma Chandra Flamecaller. Então realmente aquele nosso... Aquele nosso... Com o Seals Dietman foi bem colocado porque poderia ser um problemão pra gente. Bom, a questão é que agora ele tem 5 manas e com 5 manas ele pode tocar o puteiro aí. Fez uma Chandra Torch of Defiance. A questão aqui é que ele pode dar 2 de dano no oponente. Eu acho que eu sou um oponente, mas a Liliana não. Então ele não pode matar a Liliana. É isso? Não tenho certeza. Exila a carta do topo. Você pode conjurar aquela carta, se não fizer isso... Ah, ele pode sim redirecionar a Liliana porque eu sou um oponente, alvo válido. Depois ele vai lá e redireciona pra ela. Nós não encontramos aqui o nosso terreno, infelizmente. Nada aqui que tá na minha mão eu quero me livrar. A questão é que esse Green Lava Monster eu não posso jogar. Eu acho que eu vou continuar usando aqui o mais um pra gente não perder. Que bosta, hein, mano? Tem que descartar esse Green Lava Monster pra nossa Liliana não tomar dano. Ou melhor, ela vai tomar dano, mas ela não vai morrer. O que o cara descartou dessa vez? Cada jogador descarta uma carta. Eu descartei o Lava Monster. Ele descartou o quê? Ah, ele não tinha cartas na mão. Perfeito. Justo. Encontrou aí um Temple of False Gods. É isso? Temple of the False Gods. Adiciona 2 mana, só se controla 5 ou mais terrenos. Então ele pode fazer... Deixa eu ver. É, ele pode fazer uma Elstrom já, né? Ou não? Levou a nossa Liliana a 1. Ele pode causar 4 pontos na criatura. E ele ganha um emblema que sempre que ele conjura uma mágica, ele causa 5 pontos na criatura jogador. Vamos lá. Puta merda, cadê meu quarto terreno, mano? Não acredito nisso. Próximo turno ele pode fazer... O que ele pode fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda nada. Ah, meu Deus do céu. Nem vale a pena usar essa habilidade agora, porque, enfim, isso aqui vai morrer de qualquer forma. Infelizmente nós vamos ter que passar o turno pra ele. E a nossa única salvação aqui agora... Se bem que, mano, nem tem o que fazer, né, velho? Porque se ele conseguir dar o emblema dessa Chandra, a gente se fudeu legal. Infelizmente não tem o que fazer. Só se a gente conseguir lidar com essa Chandra no próximo turno, que eu acho muito difícil. Ele tem acesso a 6 manas. Ele faz o que ele quiser também. Deslocar todo o topo. É um Wood Elves. Entra no campo, procura pra uma floresta. Lidou com a minha Liliana. Numa batalha de Chandras e Lilianas, geralmente a Chandra leva. Porque ela consegue causar o dano. Cada jogador vota por Time ou Knowledge. Cada vez que... Take an extra turn. Draw 3 cards. Tá, então tem que votar por Time, né. Eu posso dar 3 cartas pra ele ou dar um turno extra pra ele. Ele ganha um turno extra, o que com o Planeswalkers é sempre muito bom. Encontrou mais um terreno. Ele pode dar o Ultimate da Chandra. Eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai só usar o mais um mesmo, certo? Ele pode usar o mais um pra adicionar duas manas vermelhas e fazer uma Elstrom também. Que eu acho que é o pior que a gente pode... Que pode acontecer aqui, certo? Ele poderia ter feito isso já no turno passado, eu acho. E o pior é que a gente nem consegue jogar a nossa Lash é porque nós não temos mana vermelha. A gente começou com a mão branca e preta e várias cartinhas brancas e pretas. E infelizmente não encontramos o quarto terreno. Se a gente tivesse encontrado o quarto terreno, esse jogo provavelmente já teria sido decidido. Então, conjurou um Farseek, que não é tão ruim assim. Mas a questão é que ele tem uma 75 aqui, né, mano? E aí já era, né. Ele vai poder dar o Ultimate na Chandra. Fez um Jace the Mind Sculptor. E eu acho que a essa altura do campeonato o jogo já está controlado. Ele tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 terrenos. 2 Planes Walkers e uma 75 com Cascata. Sempre que ele faz uma criatura tem Cascata, ele pode dar um Brainstorm por turno. Isso aqui, infelizmente, nem se a gente encontrar uma Land e fazer o Ravagers of War, a gente tem chance. Porque ele ainda tem 3 permanentes muito fortes no campo. Encontramos a nossa Land aí, a Godless Shrine, mas agora já é tarde. A gente até pode tentar fazer o Ravagers of War, fazer o Murderer's Red Cap pra tentar bloquear aqui. Só que daí ele simplesmente usa a habilidade da Chandra, mata o Red Cap. A gente pode tentar dar 2 de dano aqui, só que aí ele usa o mais 2. Isso aqui não morre, nem isso. Infelizmente, perdemos aí contra um... Como é que é o nome desse bicho aqui? O Maelstrom Wanderer. Bom, foi muito rapidinho. Vamos tentar encontrar outra partida. Novamente, não sei se... Ah, a gente ia perder pra dano de comandante também, logo, logo. Dois turmas. Eu não sei se... Ah, quando você chega a 21 pontos de dano de comandante, certo? Eu acho que é 21. Você perde o jogo também. Então, eu não sei se eu cometi algum erro muito absurdo aqui. Mas, aparentemente, não ter encontrado o quarto terreno em 8 turnos foi complicado. Mas vamos lá, vamos tentar procurar uma outra partida aqui pra vocês. Ok, ganhamos o dado sim, nós queremos começar. Estamos jogando contra qual commander? Contra o commander do Zurgo, o Bell Striker. O famoso Zurguinho. É um commander bem agressivo. Não sei se a gente vai ter tempo de fazer as coisas aí. Mas, vamos ver como é que tá nossa mão. Cara, nossa mão não está ruim, não. Eu preciso de mais terrenos, mas eu vou manter porque eu acho que o fatal punch pode ser interessante. A gente tem que tomar muito cuidado com o dano de comandante aqui, certo? Muito cuidado. Fazer isso aqui virado. Passar o turno pra ele. Se ele paga 2, ele faz o dash, certo? Vamos fechar isso aqui. Ele pode já fazer o Zurgo no turno 1, que é o que o deck geralmente faz pra não dar informação pro oponente, certo? Podemos aí fazer um fatal push nesse Zurgo. Ou a gente faz o Tide Hollows Color, que eu acho que é ainda melhor. Pra gente tentar desacelerar um pouco o nosso amigão aí. Se bem que até ele deixar o campo, né? Então, nesse caso, eu acho que vale mais a pena a gente simplesmente fazer o fatal push no Zurgo, certo? Na hora que ele for declarar ataque aí. A gente usaria melhor nossa mana com o Tide Hollows Color. Acontece que eu teria que bloquear. E aí ele retornaria a carta de qualquer forma, enfim. A gente pode tomar 2 também, né? 2 não é problema. A gente pode tomar 2 e fazer no final do turno dele. Se ele travar nas lentes, a gente pode dar um Vindicate no terreno dele. Sempre que o terreno entra no campo, o Carlos 2 dá no controlador aquele terreno. Hum, interessante. Isso é um problema. Isso, talvez tome um Vindicate. Eu acho que eu vou dar um fatal push no Zurgo. Se eu estiver fazendo besteiras, vocês me avisem depois pra eu tentar melhorar aqui. Conjurar aqui, certo? Fatlands são piores agora. Infelizmente, não encontramos o terceiro terreno. Uma vermelha, ou melhor, uma preta e uma branca. Então, a gente vai fazer o Tide Hollows Color. Aí tem que pagar uma preta aqui pra filtrar e fazer uma preta e uma branca. O Maul sempre dificulta o processo de conjurar aqui. A gente vai olhar a mão dele. A gente pode pegar aí uma Non-Land, exilar. E quando ele deixa o campo, a gente retorna pra mão do cara. Então, ele tem mais um terreno. Ele vai fazer esse terreno. Goblin Guide é uma carta que eu não me importo que ele faça. Ember Haller é chatinho, porque ele pode matar o Tide Hollow. Sempre que um jogador conjure uma mágica de custo 3 ou menos, causa 2 pontos naquele jogador. Choque também é meio chato. Witcher, quando causa dano de combate a um jogador. Quando causa dano a um jogador, aquele jogador não pode ganhar vida para o resto do jogo. Isso pode ser meio chato também. Eu acho que o pior aqui é o Ember Haller, certo? Se bem que ele vai conseguir matar de qualquer forma aqui, né, mano? Eu acho que ele vai conseguir matar de qualquer forma. Eu nem sei se faz tanta diferença assim. Isso aqui pode ser chato. Choque também. Pelo menos, eu acho que o legal de tirar o choque é que se ele quiser matar isso aqui, ele vai ter que pelo menos gastar 3 manas para isso, tá ligado? Porque eu posso tomar dano do Goblin Guide, não me importa. Então eu vou tirar o choque. Vocês comentem aí se é a escolha certa ou não. Tendo em vista que isso aqui vai morrer anyways, eu acho que é melhor a gente obrigar ele a matar com o Ember Haller, tá ligado? Se ele fizer o Goblin Guide, eu não acho que eu vá bloquear. Ele só vai fazer isso e passar o turno? Bom, por mim tá ótimo. Nós continuamos a não encontrar terrenos. A gente vai bater 2 aqui. Se ele quiser fazer o Goblin Guide bater por mim, não tem problema. Talvez ele esteja achando que nós estamos segurando terrenos na mão. Como eu queria muito um terreno aqui, cara, muito mesmo. Toma mais 2 de dano. O que isso aqui faz? Paga uma vermelha. Vira, sacrifica. Causa 2 de dano na criatura jogador. Só faz isso se tiver 7 ou mais caro cemitério. Então ele foi a 22. Ele se mata muito também, né? Vamos lá, Goblin Guide, me dá um terreninho. Me dá um terreninho, só isso que eu peço. Ele pode fazer o Zurgo também, se ele quiser. Sou Furic Vortex. Foi a 19, no início da manutenção de cada jogador, ele perde 2 de vida. Vamos lá, terreno, por favor. Demonic Tutor. Ai, meu Deus do céu. Não é uma carta ruim. Mas não era o que eu queria agora, pra falar a verdade. Passou o turno pra gente. Vamos tomar 2 de dano, vamos a 24. A gente procura o nosso Grimório por uma carta, coloca essa carta na nossa mão. A gente vai ter que procurar aqui por um terreno, certo? Nós vamos tomar 2 de dano por isso. Nós vamos ter que encontrar um terreno aqui, que pode ser... Deixa eu me ver. Nós temos uma mana vermelha, uma branca, duas pretas. Bom, pode ser qualquer coisa aqui na real, mas como... Nem adianta a gente olhar, porque infelizmente tem uma porrada de carta aqui. E a gente não vai conseguir... Deixa eu ver isso aqui. A gente pode dar o Fuse, se a gente tivesse mais uma mana pra destruir o Artefato e o Encantamento. Deixa eu tentar melhorar aqui o esquema, vai travar um pouco aí. Tem muita coisa que a gente não pode fazer. Hex Mage não ajuda, Totsis não ajuda, GT não ajuda, Talia não ajuda, Sword to Plow Shard também não. Pack Rat não, porque a gente não tem 3 manas. Tem um monte de land aqui, Skull Clamp não, Hint to Torage também não, porque a gente já tá tomando bastante dano. Collective Brutality seria legal pra gente poder matar o bicho dele, ganhar vida e etc. Chrome Mox pode ser ok, mas eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter que pegar uma land mesmo. E pode ser aqui uma land virada. Deixa eu ver. É, pode ser uma land virada. Como a gente tem aqui duas manas pretas aqui, duas manas pretas aqui, eu acho que a gente vai pegar uma Blood Crypt virada. Certo? Acho que uma Blood Crypt virada é interessante. A gente faz a Blood Crypt, não vamos pagar vida. Entrou o terreno, a gente toma 2 de dano. Nós vamos bater 2, levá-lo a 17. É meio imbecil a gente apostar a corrida com o cara aqui, mas... Não sei, isso aqui não tá perto de ser ativo, porque ele não tem limiar ainda. Ele tá tomando 2, tá indo a 15. Se a gente conseguir fazer um bicho aí e começar a bater, talvez. A gente pode tentar destruir todos os terrenos e tentar ganhar na Race. O que eu acho difícil, ele pode fazer o Zurgo também, que felizmente não tem ímpeto. Vou bater com o Goblin Guide. Me dá um terreno, por favor, Goblin Guide. Me dá um terreninho, me dá um terreninho. Me deu uma Plateau. Ok. Isso é bom. Plateau é legal. A gente vai tomar 2. Eu preciso pensar o que eu vou fazer agora. Eu posso fazer um Vindicate, posso fazer um Armageddon. Fez um terreno, foi a 11. Fez um Ember Haller, foi a 9. A questão agora é... Passou o turno pra gente. Vamos tomar 2, vamos a 16. Encontramos um Dark Confident. O que eu posso tentar fazer aqui agora... Deixa eu pensar um pouquinho. Se eu fizer o Armageddon... Primeiro eu vou fazer o Plateau, eu vou a 14. Eu vou fazer o Armageddon e destruir todos os terrenos. Certo? Beleza. No turno dele ele vai tomar 2. Sufuri que Vortex vai a 7. Ele vai bater 6. Ele pode... Na verdade ele não vai ter mana pra usar o Ember Haller. Então ele vai bater 6. A gente vai bloquear 1. Vai bloquear 1. Certo? Não. Na verdade ele não vai bloquear nada. Vai bater 6. A gente que tava com 14 vai a 8. Aí a gente bate 2. Ele vai a 5. Depois vai a 3. A gente que tava com 8 vai a 2. O problema é... Se ele encontrar uma land ele pode sacrificar o Ember Haller e causar dano na gente. Mas eu acho que não tem outro cenário que a gente consiga ganhar. A menos que a gente simplesmente faça aqui o Armageddon. A gente pode tentar fazer o Vindicate em alguma coisa dele. Que eu acho que não vale a pena. A gente pode... Ele pode na verdade sacrificar o Ember Haller em resposta ao Armageddon. A gente pode fazer um Graveborn Mills. Que é bom pra bloquear as criaturas dele. Mas a gente continua tomando dano igual. E ele sempre vai poder combinar um bicho 2-2 com o Ember Haller pra matar o Graveborn Mills. A gente pode tentar fazer o Graveborn Mills agora. E depois fazer o Platô. Só que eu acho que vai ser muito tarde pra isso. Certo? O que os senhores acham? Eu não sei, cara. O Armageddon pode ser legal, mas... Vai ser complicado de qualquer forma pra gente voltar pro jogo. Eu acho que a gente vai fazer o Graveborn Mills. A questão é que a gente vai perder vida igual. Isso aqui é um zumbi, não é? É um zumbi também. A gente vai perder 2 de vida. E a gente vai comprar algumas cartas também. Ah, meu Deus do céu. O que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? Eu não queria perder vida disso aqui. Se eu fizer isso aqui, eu vou perder 2 de vida por turno. Comprar 2 cartas. Mas comprar carta não é o que eu quero. Eu quero que o cara se mate. Se eu quero que o cara se mate. Eu acho que fazer o Avalanche Riders é legal. Ele tem eco de custo 4. Mas eu não vou poder pagar o eco. Que é um problema. Mas para ele por um turno. Bom, vou fazer o Graveborn Mills. E aí depois eu faço o Armageddon. Julguem-me, podem me julgar. Não tem problema. Se o cara conseguir se matar de alguma forma... Ele tem o Zurgo. A gente não pode esquecer do Zurgo, certo? Não podemos esquecer do Zurgo. Eu poderia ter feito o Aleixa também. Que tem iniciativa. Acontece que eu não tenho nada pra voltar do meu cemitério. E ainda assim eu ia perder 2 de vida pelo Parostatic. Como é o nome disso aqui? Parostatic Pillar. Bom, ele vai a 7. Então a gente precisa dar um jeito de ganhar desse cara. Eu poderia ter feito um espectro hipnótico pra ganhar batendo no ar também. Mas a gente ia tomar 2 de dano. E aí no momento qualquer dano aí é considerável. Ele vai bater com tudo. Então vamos lá. Se o Goblin Guide me der um terreno... Não me deu. Me deu um Goblin Sledder. Goblin Sledder entra e destrói o terreno alvo. Não é o que eu quero. Bom. Nós vamos bloquear. Isso aqui causa dano em marcadores menos 1, menos 1. Então eu posso bloquear isso aqui. Ele vai ter que sacrificar isso aqui se ele quiser. Na verdade eu posso bloquear isso aqui aqui. Só que ele vai poder sacrificar isso aqui pra matar isso aqui. Volta o choque e mata igual. Então eu vou fazer isso aqui. A gente vai tomar 4. Vai a 10. Eu acho que essa é a linha mais segura. Eu não posso mais ganhar vida. Não tem problema. Não estava pretendendo ganhar vida de qualquer forma. Vamos ver o que ele encontrou. Ele pode fazer o Zurgo aí. Ele não tem Limear. Nem tá perto disso inclusive. Ele perde vida se ele virar o Barbarian Ring. E nesse cenário aqui, esse 1 de vida pode ser importante. Neliz da manutenção a gente vai tomar 2, certo? Então a gente vai tomar 2 e perder 2. A gente vai a 8. Vou fazer o Armageddon. O cara concedeu. Interessante, cara. Deixa eu tentar entender o que ia acontecer aqui. Vamos ver o que a gente ia comprar. A gente ia comprar o Goblin Sledder. Beleza. Basicamente, vamos supor que ele tenha um terreno na mão. Provavelmente é o que ele tem. Se ele fizer o terreno ele vai a 5. Senão ele vai manter o terreno na mão de qualquer forma. Porque ele tá com pouca vida. Ele basicamente não deve ter nada. A gente ia bater 5 aqui no próximo turno. Ele poderia pagar 1. Tirar o Ember Haller. Sacrificar. Causar 2 de dano aqui. Voltar o choque pra mão dele. Causar 2 de dano na gente. A gente vai a 8. Só que ainda assim a gente tá causando 3. Ele vai a 4, certo? E em 2 turnos ele morre. De qualquer forma. Se ele congerar o choque ele morre também. Então acho que a gente sequenciou certo. A gente conseguiu ganhar tranquilamente aí. De um Zurgo, certo? A partida foi bem rápida. O cara acabou se matando aí. Deixa eu ver o que a gente achava depois. Mais um terreno. Que era bom de qualquer forma. Mas então acho que é isso aí. Bom, a gente perdeu de uma Elstrom Wanderer. E ganhamos de um Zurgo. Novamente pessoal. Se eu fiz algum erro. Se eu joguei errado aí. Me desculpem. Comentem aí embaixo que a ideia é que eu melhore. Certo? Então. Eu acho que é isso aí. Novamente obrigado aí ao Jovem Ud. Por ter me emprestado o deck. E não se esqueçam de mandar um e-mail. Primeiro que tá aparecendo na tela pra vocês. Certo? mtgjovem.com Mandem com a sua lista lá. Se vocês tiverem mais de uma lista. E meio com uma lista diferente. E a gente vai ver o que a gente consegue montar. Certo? Eu vou ajudar o Jovem Ud a escolher. A gente vai escolher uns decks que eu curto jogar. Talvez alguma coisa um pouco mais simples. Agora no e-mail. No início, né? Porque o deck da Leste é meio complicado. Tem vários combos e tal. Talvez a gente pegue um deck Monocolor. Quem sabe até mesmo o Zurgos. Se vocês quiserem. Posso pegar o deck Monoblue. Com Vensor. Baral. Jace. Alguma coisa do gênero. Ou quem sabe a gente pegue um Monowhite da Talia. Não sei. Vamos pensar em alguma coisa aí. Fiquem à vontade para sugerirem aqui embaixo também. Beleza? Eu acho que é isso. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal. E principalmente, se vocês curtem Commander. Se vocês curtem Dual Commander. E querem que esse formato continue. Ajudem no nosso padrim. Certo? Vão lá dar uma olhadinha. É coisa de 30 segundos para você doar 5 reais. Lá é muito fácil mesmo. Tem várias maneiras de pagar e tal. Cara, é muito tranquilo. Vai lá dar uma olhada, por favor. E não se esqueça que nós estamos participando aí. Nós estamos, na verdade, oferecendo um Giant Growth assinado para todos que me seguirem no Instagram. Que está aparecendo aqui na tela agora. Vocês podem seguir a gente lá. Então, eu vou sortear depois entre os seguidores. Então, vai lá dar uma olhada. Eu acho que é isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E falou! Eu vou ficando por aqui.